A aposentada pelo regime geral da Previdência Social, senhora Dalvina Nascimento, mostra os talões para pagamento de consumo de energia elétrica e reclama que está pagando caro. É um incêndio e tanto, que não dá de vir esse tanto, que a gente não gasta esse horror de energia. É uma jaledeirinha velha e uma televisão que eu só ligo na hora de uma novela, não ando assistindo, né? Somos só duas pessoas. E a boa notícia para a dona Dalvina e para milhões de consumidores de energia elétrica em todo o Brasil é que a Agência Reguladora de Energia Elétrica, Aneel, anunciou que irá aplicar a bandeira tarifária de Colverde. Com esta medida administrativa, não haverá cobrança extra para os consumidores. O gerente de regulação e mercado da empresa Equatorial Energia, no Piauí, explica o significado das bandeiras tarifárias para o consumidor. Estávamos numa bandeira amarela, né? Então, teve uma melhora nos reservatórios. A gente acompanhou que esse início do ano foi bem chuvoso no Brasil. E agora a Aneel disparou a bandeira verde. Então, bandeira verde não tem cobrança adicional. A gente tinha uma cobrança no mês de maio de R$ 1,00 a cada 100 kW, que era a bandeira amarela. E agora, em junho, ela dispara a bandeira verde e não tem nenhuma cobrança adicional. E reforçando essa cobrança adicional é para sinalizar ao consumidor que a energia está mais cara, a geração está mais cara ou mais barata. E a senhora da Alvina Nascimento ficou feliz em saber que com a tarifa verde vai pagar menos. Deus ajude. Estou esperando essa ajuda, né? Porque está demais. Deus ajude. Deus ajude. Deus ajude. Deus ajude. Deus ajude.